Siga o Mídia, muito mais emoção no seu futebol, Manchester City e Liverpool num contexto diferente. São Cristóvão, zona nossa do Rio de Janeiro. Estou aqui com o Vieira, camisa 10 do Liverpool. Vieira, é o seguinte, conta para a galera como é que foi o começo da pelada de vocês, o começo do grupo, como é o objetivo. Conta para mim um pouquinho sobre isso. Bom dia a todos. O objetivo do grupo, a princípio, foi fazer uma confraternização da rapaziada que já é amigo há algum tempo. Esses amigos foram chamando os convidados. A princípio era um futebol amistoso, só que foi criando-se uma rivalidade. E hoje em dia a gente está aí com uma rivalidade forte aí, pronto para ganhar o adversário aí todo o tempo. Ó, a gente sabe que lá os times Bs lá na Premier League, vocês são o time A dos dois. O time B lá na Premier League, o City fez 4x1 no Ligue. Quero saber como é que vai ser a história aqui hoje para vocês, nos times A profissionais de vocês aí dois. Hoje a história vai ser diferente. Hoje a gente vai impor o nosso toque de bola, que é o forte do nosso time. Eles vão prezar pelo contra-ataque, porque o ataque deles é mais rápido, teoricamente. E a gente vai mostrar para eles que o resultado vai ser totalmente diferente aqui. O Liverpool vai amassar. Antes da bola rolar, estou aqui com o Oscar 17 do Liverpool para contar para a galera sobre esse clássico digno de futebol europeu. O rapaziada aqui tem uma qualidade boa. Um gramado desse espetacular também. Dá para mostrar um bom futebol. Simular um pouquinho do que acontece lá na Europa. Qual o caminho que dá para encontrar no jogo de hoje? Eu conheço alguns jogadores, a gente já joga pelado há bastante tempo. Tem ali os macetes, procura os buracos, os espaços vazios, os atalhos. E aí a gente busca essa penetração para surpreender a defesa adversária. Lá ele me tirou. Bom jogo para você. Tamo junto. Valeu. Estou aqui com o Leandro, camisa 10 da equipe do City. Quero saber dos times A aqui de vocês hoje, como é que vai ser a prévia do jogo de hoje, segundo a tua visão. Hoje a gente mais uma vez se reúne aí, uma família que vem se formando. Já é a quarta vez que a gente se encontra. A nossa intenção aqui é um jogo amistoso. Dentro do campo não tem essa, né? A gente vai para o jogo, mas a gente está confiante, os times estão bem equilibrados. Vamos para o jogo. Vamos ver se a gente consegue uma vitória em cima do Liverpool. Quanto vocês conhecem da galera de lá? A gente conhece bastante, né? A galera de lá é bem qualificada. Alguns ex-profissionais aí. Tem uns que jogam ainda campeonato aí por aí. Vamos dar o nosso melhor aí. Vamos tentar fazer a diferença aí. Valeu. Bom jogo para vocês. Perspectiva de um jogão aqui. City Liverpool não é qualquer coisa, hein, rapaz? City Liverpool em São Cristóvão hoje, hein? Estou na aglomeração já. Foi? Siga o mídia, muito mais emoção no seu futebol. Dessa vez, São Cristóvão recebendo City e Liverpool, galera. Pois é, num contexto diferente, um clássico estilo europeu. Dessa vez, num contexto diferente. Na zona norte do Rio de Janeiro, Manchester City de azul e Liverpool de vermelho. E a posse de bola começa com a equipe do City. A virada de bola lá pela direita. Um amistoso internacional aqui no Rio de Janeiro. Você conferiu agora há pouco, antes da bola rolar, uma palavrinha de cada lado. A disputa na altura do círculo central. Posta de bola da equipe do Liverpool. Com o Felipe Carvalho. Distribuição pelo meio. Vira. Começa na zaga. Quem recebe é o Woodson. Confirmando os relacionados de cada lado para você. A equipe do Liverpool que está com a posse de bola nesse momento. Começa com o Marcos. O goleiro Marcos. Na zaga. Guilherme, 3. W. Oliveira, 4. Secão, 5. Os laterais são o Felipe Carvalho, 13. E o Mário, 16. Não precisa perguntar que Mário. Os volantes são o Woodson, 18. O Alisson, 6. Quando vem o City, cruzamento para a área de primeira defesa do Marcos. Para ficar com ela. E já distribui bola na ponta esquerda. Mas para ninguém ela bate no muro e volta lateral para o City. Seguindo a escalação da equipe do Liverpool. Os meias são o Vieira, 10. Que é o capitão. O Loscar, 17. O Will, 20. Também volante, o Sabrá, 70. No ataque, o Major, camisa 11. Dante, camisa 19. São os relacionados da equipe de vermelho. Equipe do Liverpool. Tentou puxar sozinho. No meio de 3, rapaz. Que isso. Se manda o City. Já a gente confirma a escalação. Com a bola, camisa 11. O Léo Barba. O que você imagina por que tem esse apelido, né? Recomeça com 25. O Lucas, do campo de defesa. Verado de bola na direita. Agora sim, passando os relacionados da equipe do City. O goleiro é o Cleidson. A defesa tem o Guilherme Almeida, 4. Bernardino, 15. Os laterais, Leandro Torres, 2. Serginho, 14. Na volância, Lucas, 25. Ítalo, 16. Os meias são Léo Barba, 11. E Gustavo, 20. Igor, 19. No ataque, Portela, camisa 7. E o Aleixo, camisa 10. São os relacionados da equipe do City. Para esse clássico europeu aqui em São Cristóvão. Lembrando que tem histórico de goleada nesse confronto. O City fez 4x1 no Olímpico, num dos encontros recentes. E vamos ver o que acontece. Qual o enredo, qual a trama desse capítulo de hoje, desse clássico europeu. A dividida. Uma travada mais forte ali. Ficou caído o jogador do Olímpico. A falta marcada para a equipe de vermelho. Numa manhã agradável, mas o sol está querendo sair. E até a gente está com medo aqui. Como é que vai castigar? Porque cabine aberta sabe como é que é. Se manda o Livre pular pela esquerda. O giro de bola. Pelo meio recebe o Hudson. Uma virada com o camisa 5. O Secão. Quem recebe é o 15. O Thiago. Virada com o Felipe Carvalho. Recomeça no campo de defesa. Recebe o W Oliveira. Bola pelo meio, passando no meio de 2. A recuperação do Fábio. Bom design, bom bote. E você quer contar com transmissão também no seu evento, na sua pelada, na sua competição. Se gol mídia, muito mais emoção no seu futebol. É só entrar em contato pelas nossas redes. E levar uma transmissão com alto nível para o seu evento. Recomeçando no campo de defesa, a equipe do City. Troca de passes na altura da meia lua defensiva. Virada de bola aqui na esquerda. O jogo começando ainda numa voltagem não muito acelerada. As equipes vão se estudando por ali. Ih, rapaz. Essa aí agora é enganada pelo quique da bola. Pedrinho, vamos abrir os trabalhos aqui nos comentários com esse lance. Rapaz, que pichotado, hein? Diria o amigo nosso, que fase? Ou então, que beleza. Que beleza, né? Que beleza. Meu Deus. Recomeça o City. Boa bola na ponta esquerda, hein? Acelera o camisa 10 do City, que é o Aleixo. Levou na ponta esquerda. Vai cruzar para trás. Rasteiro passa. Todo mundo passa pelo camisa 9, que é o Rodrigo. Já vimos ele anteriormente de lateral. Hoje centroavante, hein, Pedrinho? É, o famoso jogador versátil. Atua em todas. Se manda o Livi pular pela ponta esquerda. Bola pelo meio com o Woodson. Recomeça na esquerda. Mário faz a inversão. A bola ficou pererecando por ali. A roubada na ponta. Vai pintar contra-ataque. Vai invadindo a área pela ponta. O chute. Que defesa, meu Marcos. Que defesa. O goleirão se consagrou nesse jogo, hein? Que jogada também, né? A bola pela direita ali. Uma boa bola. Ganhando a corrida, na força. E uma grande defesa do goleiro Marcos, Flávio. Já abrindo os trabalhos aí de finalização. E realmente o goleiro fazendo uma defesaça nesse começo de jogo. São os primeiros minutos desse clássico europeu. Em São Cristóvão. Manchester City. E Liverpool. Agora, uma chegada um pouco mais forte por ali. Vamos ver se o Gizão vai deixar a vantagem. Seguiu. Tudo segue. Está tudo valendo. Pediram lançamento. Bola esticada na ponta. A zaga antecipa. Diga lá, Pedrinho. Parece que a arbitragem também tem o tino inglês ali. Vai deixar o jogo seguir. É, irmão. É tipo o Premier League. É vibe Premier League. Deixando rolar. Flavinho, lembrando aí que os dois times no futebol profissional empataram os dois últimos confrontos em um a um. Então, o equilíbrio que segue na Premier League também segue aqui em São Cristóvão. Nesse começo de jogo, então, vamos mantendo a sina dos empates nesse confronto. Mas, e disseram pra gente agora há pouco, antes de começar o jogo, que não dá pra dar pista nenhuma sobre qual é o atalho do adversário. A galera tá mantendo o segredo aí. Vai tentar demonstrar em campo, mas ainda não aconteceu, hein? É, exatamente. Jogo no início ainda, cinco minutos, quase cinco minutos, seis minutos de bola rolando. Muita coisa pra acontecer. Muito jogo pra rolar com posse de bola nesse momento do Liverpool. Bola na ponta esquerda. Essa é a hora que, mesmo de óculos, o narrador não consegue ler o número lá na ponta esquerda. O negócio tá brabo. Recomeça a deixada curtinha lá do lado esquerdo. Bola virada na altura do círculo central pro camisa 15 da equipe do Liverpool, que é o Thiago. Tá pedindo o Felipe Cavalho aqui na ponta direita. A bola é pro Secão, começando na defesa. De volta pro Thiago. Pediram na passada o levantamento. A bola vai forte mais. Fácil, fácil para o Cleidson. Distribuição aqui na direita pro Fábio. Olha o lançamento, meio despretencioso. A sobra no círculo central. Recomeça a deixada perigosa. Muito amigo agora o camisa 9 ali, o Lipe. Bola na ponta esquerda. Recebe o lixo. Corta pro meio. Tem opção... Aí, rapaz, que isso? Pela linha de fundo, só atira de meta. Chamou na xinxa, hein, Pedrinho? É, me lembrou aquele lance do Bruno Otávio, né? Ah, Bruno Otávio, hein? Meu Deus! Naturalmente, nosso amigo que mandou essa aí se arrepende hoje em dia do que ele falou, mas fatalmente é um dos grandes momentos da narração esportiva aí. Protagonizado. Recomeça a equipe do Liverpool. Woodson faz a virada na ponta esquerda. Na paralela o passe. Sem marcação. Vai levando agora o corte feito. E é só lateral. Lateral livre por lá, pelo lado esquerdo do ataque. Por enquanto, minutos iniciais de um seat que tá mais agudo, dá pra dizer, hein? É, exatamente. Tem maior controle de bola. Já levou perigo ali duas vezes, pelo menos, nesse chute do camisa 10 Aleixo. E já levou um faltinho também pra casa agora, hein? Certamente. Mais uma falta. Agora, foi a favor do Liverpool, né? A favor do Liverpool, então. E vai pintar, como diria um outro narra dominosa, um daí? Será? Será, rapaz? É bem longe, hein, Flávio? E vai ter mudança, hein? Saindo. Peraí, 25, aliás, o Lucas. Deixando o campo pra entrada do camisa 5. Que, como vez ou outra acontece, no que passa pra gente, não estava aqui na relação camisa 5. A gente pede, já já, confirmação pra galera. A falta cobrada direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a cobrança do goleiro Cleidson. Ele vai começando aqui na esquerda. Bola curtinha com, como diz um outro narra dominosa, o Fábio Baiano. Camisa 5, Guilherme, a confirmação aqui pra gente. Em campo, o Guilherme, camisa 5. Quando vem o Liverpool na ponta esquerda, vinha, porque a bola sai pela linha de fundo, em escanteio. O primeiro do jogo, quem sabe, na bola parada, hein, Pedrinho? O primeiro gol de hoje. Tá com pressa pra bater no escanteio. Todo o tempo é precioso, mas são 2 de 45, tem muita coisa pra acontecer. Escanteio vai ser cobrado. Vai pintar a bola na área, o levantamento. O kick engana a defesa, mas tirada com o chutão. Bola pro alto. Tenta o domínio. O desarme por baixo. Tenta o corte na individual, mas a proteção da zaga. Recomeça a bola pra trás, tentativa do cruzamento, interceptação do camisa 3, por ali o Anderson. Tenta o passe, sai curto. A bola entregue de presente, mas o presente volta para o City, que tem a chance de um contra-ataque. Vamos ver se a galera acelera dessa vez, hein. Bola para o capitão, o Leandro. Leobarba virando com o Fábio. Este é Fábio, ainda ele. Bola de novo com o capitão, o Leandro. Dele para o Ítalo. Aliás, o Bernardino. Virada de bola na direita. Boa esticada. Em velocidade pro Rodrigo. Vai pintar cruzamento. Bola pra área. Dividida na zaga. Opa, opa. Deixou o corpo por ali. O Aleixa. Falta marcada. Arbitragem marca. Pedrinho. É, eu não achei falta não, hein, Flávio. Joguinho de corpo, normal. Temos cá as nossas dúvidas, hein. Dava pra ter mandado seguir, né. A bola ficou com o Liverpool. Enfim. Recomeça a equipe de vermelho. Boa interceptação. A interceptação do Ítalo. Camisa 16. Cobrança curta. Bola para o Leandro. Camisa 10. Tem o Leandro de um lado. O Leandro do outro. Esse é o Leandro do Liverpool. Boa bola em velocidade para o Felipe Cavalho. O Leandro acelera, bota na corrida. Vai invadir a área pela ponta direita. Tem opção atrás. Opa, opa. Falta fora do lance de bola. Ele faz o gol, mas estava tudo parado. Porque fora do lance de bola, tiraram o adversário da jogada ali marotamente, Pedrinho. Será que foi marotamente ou foi sem querer essa bola aí? Para mim também pareceu que foi. Olha, para mim diria como na música, malandramente tiraram o cara da jogada ali. Tem um pouquinho de intenção, né? Mas é isso. O juizão viu. Segue o baile. Estava atento no lance. Segue o baile. Se manda o sítio lá pela direita. No passe do Gustavo, camisa 20. A galera vai povoando aquela região ali. Enquanto o Fábio pede livre, livre, sem qualquer marcação. Tem até um cri-cri ali em volta. Tão livre que ele está no lance. Quando recomeça o Guilherme aqui na zaga, dele para o Leandro. Aliás, é isso, Leandro. Recomeçando de novo com o Guilherme. Boa visão do Guilherme. Lançamento para o Rodrigo lá na ponta direita. Traz pelo meio, deixada com o Ítalo. Essa é a hora que o narrador vai agradecendo por finalmente estar conseguindo já gravar alguns nomes. Já no começo do jogo, carimbada na marcação. A bola vai sobrando para o 17. O Loscar, que falou com a gente agora há pouco, hoje o jogo começar. A marcação aí já no campo de ataque. Vai pressionando. O passe carimba na marcação. E ganha o lateral, o Liverpool. Lá pela esquerda. Lateral cobrado buscando o Hudson. De primeira deu ladrão por ali, mas segue no lance o Thiago. Teve vantagem, porque o Felipe Carvalho acelera, vai invadindo a área. Tem opção na esquerda. Cruza, passa direto pelo camisa 9, o Lipe. Ele consegue salvar. Recomeça na ponta esquerda. Ainda livre por um ataque de longe. Teve sobra no rebote. Que isso, cara. O Pedrinho que aconteceu aí, cara. Eu também tenho dúvida. Porque pareceu que ele estava livre para bater, marcar o primeiro gol do jogo e chutou meio para a lateral ou bateu em alguém ali. Foi o que eu entendi, mas rapaz, merece um selo. Que beleza nesse lance. Muito selo. Dois selos, por favor. Meu Deus. Deixadinho agora. Categoria. Categoria do camisa 20, Gustavo. Se manda o Léo Barba aqui pela esquerda. O Fábio está livre de marcação. Nas costas da defesa. Bola de volta para o Gustavo. Ele faz o breque na frente do Thiago. Tenta levantar para a área. A sobra com o Rodrigo. Não dominou bem. Recomeça com camisa 10. Opa, opa. Falta agora. Marcada em cima do camisa 10. O Vieira, capitão do Liverpool. Falta sobre ele. E começam a ser criados os primeiros lances mais perigosos. Hein, Pedrinho? É, exatamente. Eu não vi quem foi que deu o passe aqui na direita para essa jogada que se sucedeu aí há pouco. Mas pareceu que foi o Vieira. Ele tomou o choque ali no meio campo. Mas antes de tomar... O Thiago. O Thiago com camisa 15. Antes de tomar a pancada, achou na direita ali o jogador bem livre. Então, alguns nomes já começam a se destacar aí dentro do primeiro lugar. O Felipe Cavalho volta e meia se apresentando bem na ponta direita aqui para receber passe e infiltração. É a segunda que ele vai. A primeira teve aquela faltinha ali marota. E agora o time conseguiu finalizar. Quem sabe é um dos possíveis atalhos para esse confronto. Lançamento na ponta esquerda. A bola é sempre para o Aleixo. Na frente da marcação do Secão. Ele faz o break. Boa visão de jogo. Para trás para o Fábio. Domingo o Leobaba. Derrubado. Pede a falta. O Juizão manda levantar. A interceptação virou um presente para o Liverpool. De novo o Felipe Cavalho. Rapaz, ele tentou passar batido por ali. Eu maldei também. Maldamos, mas ficou caído por ali. Parece o Gustavo caído na altura da linha de lateral. Agora, se passa batido, o rapaz ia ser aquela para ficar no replay em modo loop. Passa de novo, passa de novo. Exatamente. No grupo da pelada ia entrar o GIF. Não tem jeito. Ia virar o GIF. É verdade. Ia render. Lateral para a cobrança do Felipe Cavalho. A parada está sempre sendo esse lado aqui. Tanto no ataque do City com o Aleixo, quanto com o Felipe Cavalho aqui pelo Liverpool. Então, olha a sobra perigosa. O Rodrigo consegue a roubada. Recomeça atrás. Está passando na ponta. Levou demais, mas consegue o passe. Virada na ponta direita. Vai levando o Rodrigo. Tentou uma finta. Rapaz, qual foi essa dança que ele tentou ali para poder passar? Tentou uma meia-lua diferente, mas parado o jogo. Fiz uma carga ali no marcador. É falta para o livre. Pedrinho. É. Bom, o Rodrigo tentou ali dar um drible da vaca. O famoso drible da vaca, mas acabou puxando o marcador ali. Mais uma falta aí, Fabinho. Tem uns lances mais pegados agora. Lembrando que não tem tanto reserva assim. Então, é bom a galera se preservar um pouquinho. Dá uma segurada. É famoso dar uma segurada, hein? É, por sorte, o sol está bem fraco, né? Sol sobre nuvens. Então, acredito que a galera vai resistir mais tempo hoje aqui. Para a nossa sorte também, inclusive. Lá vem o Leafful de novo. Bola pelo meio, ajeitada do camisa 19, que é o Dante. Virada aqui na direita. Felipe Carvalho domina. É o Dante quem pede mais uma vez. E a bola é para ele, mas foi bem na cobertura. O Fábio bem posicionado. E achou muito bem o Aleixo. Livre de marcação. Agora o Thiago chega. A Leite está sozinha. Faz o break. Recomeça com o Fábio de novo. Bola pelo meio. Domina o Leandro. Bota no chão o Ítalo. De volta no Fábio. Léo Barba tenta voltar no Fábio. A marcação bem posicionada. Recomeça o Oscar. Bola pelo meio. Corta a luz para ninguém. Na dividida. Ele marca a falta, porque era um carrinho que não precisava, hein, Pedro? É, ele tentou ainda tirar ali o pé, mas acho que não deu tempo. Recomeça o Vieira. Inversão ali pelo meio para o Woodson. Virada lá na ponta esquerda. Proteção novamente do Vieira. Tem a passada do Alisson. Vai pintar levantamento para a área. Corte de cabeça. Bem posicionada a zaga. Costa do City. Parece que foi o Cleiton, o goleirão, que mandou sair. Lançamento na ponta. Acelera o Rodrigo. Consegue o toque para trás da defesa. Providencial. Se não é esse passe agora, o Rodrigo ia sair livre, livre. Acelera o Liverpool. Lá na ponta esquerda. Oscar prende a bola. Tenta o passe agora. Nudante. Boa bola pelo meio para o Thiago. Abertura na direita. Felipe Carvalho. De volta no Thiago. Para na frente dele o Ítalo. Pedalou. Passa o pé em cima da bola. Melhor para o Ítalo. Ainda tem uma falta de ataque. O Juizão mandou parar. Agora, fica a dúvida aí. Por que ia ser uma cobrança rápida de um possível contra-ataque. E o Juizão mandou segurar o lance, hein, Pedro? É, mas tem que ser justo com o Juiz dessa vez. Ele parou bem antes do contra-ataque ser configurado. Verdade seja dita. Recomeça. O Leandro pela equipe do City. Bola no campo de defesa. Com o Anderson. Virada para o Rodrigo. A abertura de bola na ponta direita. Está pedindo livre de marcação. O Rodrigo tem liberdade para atacar. Se manda o Aleixo para a área. Ele faz o levantamento. Que bola para o Aleixo. A sobra tira a zaga. Que chance tem o City. A sobra com o Felipe Carvalho. Lançamento forte mais. O Anderson protege. Que cruzamento do Rodrigo, hein, Pedro? Que cruzamento. É, como a gente falou, né? Estamos acostumados a ver o Rodrigo pela direita ali, como lateral. Ele, pelo visto, pegou o cacuete. Jogou a bola linda ali para o... Eu acabei esquecendo o nome do atacante agora. O Aleixo. Linda para o Aleixo. Que acabou desperdiçando mais uma oportunidade. Que não é o Aleixo daquele jogo consagrado que a gente conhece nos nossos tempos, né? Exatamente. Camisa 9. Exatamente. Esse é o Aleixo com o X. Exatamente. E esse é o 10. Não, é Aleio. Aleio. O X está proibido agora no Brasil. Ah, verdade. É verdade. Aleio sem X. Recomeça o Leandro, capitão do City, lá pela zaga. Virada com o Guilherme. Tem galera aquecendo aqui para entrar agora o Camisa 14, que já já a gente vai pegar o nome. 7 e o 14. Aliás, o Portela e o Serginho no aquecimento pela equipe do City. Virada de bola perigosa quase. Oi, Fábio. Opa, opa, o Juizão marcou. Uma condução com o braço. E como ele estava de costas para a gente, não deu para ver certinho. Mas a galera ficou na bronca, hein, Pedro? Essa daí foi no grito, hein? O Juizão acho que não viu, não. É, essa foi no grito. Recomeça no campo de defesa. O W. Oliveira fazendo a virada lá na esquerda para o Alisson. Bota no chão dele para o Vieira. De volta no Alisson. Bola de paralela esticada para o Loscar. Tentou a costura. Está fechado por ali. Recomeça com o Alisson. Mais uma vez para o Loscar. Livre de marcação. O toque atrás. Para o Dante. Está cercado. Achou boa bola no Loscar. Ih, rapaz, dentro da área. Fiquei com dúvida nesse lance. Ele ia dar, inclusive, ia abrir a papelaria com a canetinha básica ali. Recomeça o Léo Barba. Tentou a tabela. Agora foi fogo amigo. Mas se virou bem, rapaz. Gatinho guri do Léo Barba agora. Distribuição na ponta esquerda. Quem se manda é o Ítalo. Espera a posição legal do Aleixo. A bola é para ele. O corte para trás. Tem opção na entrada da área para quem chega. De primeira pela linha de fundo. Boa chegada. Só faltou calibrar o chute. Mas a chegada foi boa. Criação bacana do City, hein, Pedro? Linda jogada. Mais uma aqui pela esquerda. Como você bem disse, as jogadas do City estão muito concentradas aqui pela esquerda. Achou o jogador livre ali para bater no meio. Mas acabou pegando mal na bola. Jogando pela linha de fundo. Quem recomeça é o Liverpool lá pela ponta esquerda do ataque. Vai acelerando. Vai concentrando suas subidas mais por aquele lado. Dessa vez o time do Liverpool. Mas o Felipe Cavalho pede livre, livre aqui pela direita. A proteção do Dante. Faz o Breck na frente da marcação. Dele para o Loscar. Recomeça agora para o Alisson. Se vira aí, meu garoto. Moi, amigo. Se vira aí, filho. Lateral City já cobrado. Bola pelo meio. Na pedida do Ítalo. A virada para o Fábio. Esse é Fábio. Ainda ele. Costurando pelo meio. Leo Baba deu ladrão por ali. Dois em cima dele. Ele tenta brigar pelo lance, mas estava completamente cercado. O Thiago recupera para o Liverpool. Domina o Loscar. Detalhe aqui de fora é que a galera do Liverpool está mais concentrada ali. A gente tem cinco reservas no City. Eu consigo ver três aqui do Liverpool. Tem reposição. Isso tem. Bola pelo meio. O Thiago recomeça com o W Oliveira. Dele para o Secão. De volta no Thiago. Abertura aqui na direita. Para o Felipe Carvalho. Lado cercado. Bola pelo meio para o Thiago. O corte em cima do Rodrigo. Abertura na esquerda. Alisson recebe. Passa pelo meio para o Dante. Levantamento. A cobertura do Guilherme para o goleiro Cleidson. Manchester City. Liverpool 0x0 no placar. Nada de abrir nos trabalhos com gol até o momento. Olha a reposição na cabeça do Felipe Carvalho. É um presentaço agora para o lateral do Liverpool. Bora de novo com ele. Esse é aquele lance que deixa qualquer treinador sem cabelo. Já tira o boné. Joga no chão. Tinha onze para distribuir a bola, cara. Foi na cabeça do adversário. Recomeça a equipe de vermelho. W Oliveira. Virada de bola com o Alisson. Bola pelo meio para o Loscar. Vai cortando pelo meio. Ih, rapaz. Virou um presentão de contra-ataque para o City. Boa virada do Rodrigo lá na ponta direita. Vai acelerando. Dois pedindo. E aí, rapaz. O Rodrigo estava mais na banheira do que patinho de borracha. Mais um lance desperdiçado. Mais um lance. E era um contra-ataque no mínimo interessante para o City. 3 contra 1. Oi? 3 contra 1. Exatamente. O Léo Barba estava já avançando sozinho na ponta esquerda. E aí começa o goleiro Marcos. Agora botou para correr. Se vira aí. Salvou. Que isso, cara. Salvou o Felipe Cavalho aqui. Aqui do lado direito. Foi para testar o fúrego. Na foto fica lindo. Para ver se o cardio estava em dia. Ih, rapaz. Então, tentativa do passo de letra do Dante por ali. Na foto do Instagram. Fatiada linda. Fatiada, é. Dá para fazer um vídeozinho curto para deixar no grupo ali a salvada. Agora, aonde vai a bola? Vai lá na ponta direita para o corte do Fábio. De cabeça para o lado lateral. Liverpool. 0x0 no placar. Segue tudo igual. Nada de gol até o momento. Felipe Cavalho na cobrança. Bola pelo meio para o Thiago. Dele para o Vieira. De volta no Thiago. Virada com o Felipe Cavalho. Bola de pé em pé. Se manda o Liverpool. Vai criando chance. A sobra vai ficando com o Alisson. Tentativa pelo meio. Carimbada na marcação do Leandro. Vieira com a posse de bola. Tentou no X1. E o Gizão, uma com a falta. É com reclamação da galera, hein, Pedro? É, mais uma. A gente tinha dito que ele ia levar como se fosse o campeonato inglês. Mas acho que foi só impressão, né? Não tanto. É, já entrou no esquema da Série A2 aqui do Carioca. Da Premier League para a Série A2 do Carioca. Meu Deus. Vai para a cobrança à falta. O Liverpool lá pela ponta esquerda. Vai ser autorizada a cobrança à falta. Gizão apita. Levantamento. Bola para a área. O toque para trás. Vai pintar a proteção. E uma falta de ataque. Eu vi chegada fora dos dois lados, hein, rapaz. Agora o Gizão marcou a falta de ataque. Quando paramos para as mudanças. Entrada do camisa 7, Portela no lugar do Rodrigo, no time do City. Entrando o 70, Sabrá. O 11, Major. Camisa 3 também. E o 3, que é o Guilherme. Não sabemos se Major é patente. Nesse caso, se é só apelido. Essa é a hora que... Trabalho de reportagem aqui feito em tempo real. Essa é a hora que vem aquele famoso Galvão de Galatino. Exatamente. Recomeça o time do City. Fôlego novo. Caras novas em campo. Nessa sequência de primeiro tempo. 0x0 do placar. Vamos ver se essas mexidas conseguem tirar o 0 do placar aqui em São Cristóvão. Recebendo um confronto ilustre. Liverpool e City em São Cristóvão. Virado de bola. Acelerando para o Serginho aqui na esquerda. Recebe o Bernardino. Também em campo. Camisa 15. Do City. Anderson para o Gustavo. De volta a campo. Camisa 20 do City. A aceleração. Não sei se foi uma tentativa de finalizar. Mas o fato é que foi fácil. Fácil para o Marcos. Bola para o Felipe Carvalho. Pressão em cima dele. Acelera o Felipe Carvalho. E o Juizão para o jogo. Marcando a saída de bola em lateral. Essa é a hora que a galera se arrepende pelo fôlego. O fôlego que foi gasto sem precisar, né Pedro? Deu a vida aqui para evitar a saída. Mas acho que ela passou um pouquinho. Passou levemente. É, acertou o bandeira. Virado de bola lá pela direita. Recebe o Gustavo. Bola pelo meio para o Bernardino. A tabela sai. Tentativa de devolução para o Portela. Recomeça a equipe do Liverpool. Saindo de bola no campo de defesa. Agora só para melhorar para a gente. Tem Guilherme dos dois lados também. Além de Leandro dos dois lados. Posse de bola do Liverpool. O passe central buscando o Loscar. Bola pelo meio. Recuperação da posse de bola da equipe do City. Acelera. Aqui pela esquerda o Serginho. Para o meio, para o Bernardino. Vai tentar dar. Ih, rapaz, que isso? O Olheirão. Não diria que bateu roupa. Mas em dois tempos para fazer a defesa. E o jogo vai dando uma mornada, hein Pedrinho? É, mas o Bernardino entrou. Já deu para ver que é o Rodri desse City aqui, né? Está querendo o jogo, hein? Está querendo o jogo. Bola pelo meio. Para o Sabrá. Recebe pelo centro o Vieira. Distribuição para o Thiago. Lançamento sai errado. Recuperação do City. A bola volta de toda para o goleiro Cleidson. Rapaz, que fogueira agora na zaga. Saindo bem por ali o Gustavo. O passe é errado, mas o jogo estava parado com marcação da falta para o City. E segue 0x0 no placar. Posso ir embora da equipe de azul. Flavinho. Deu ladrão? Diga lá, Pedro. Você falou aí que o jogo deu uma mornada. Eu acho que é bem natural até pela forma como os times estavam conseguindo chegar ao ataque, né? Sempre em velocidade pelas pontas. Segue aí, Flávio. É verdade. Estava muito acelerado como agora. Vai pintar o levantamento pela ponta. Passa por todo mundo. Toque. Que defesa do Cleidson na linha do gol. Quase, quase o primeiro do jogo. Pedro. Mais uma bola ali esticada pela esquerda. E agora cruzada, bem cruzada. E o jogador conseguiu finalizar, né? Da outra vez a bola foi meio para a lateral. Dessa vez o goleiro fez uma bela defesa ali. A bola praticamente andou na linha por ali. E o Cleidson, bem colocado, fez a defesa. E o lançamento sai. A posição é ilegal. Domina o Aleixo. Prende a bola. Consegue boa solução lá pela direita para o Portela. Aí o Aleixo também não deu opção para ele. Se vira aí, Portela. Detentou na individual, mas o Guilherme levou a melhor. Fez o contorno. A proteção de bola. Não sei se deu para vocês ouvirem, mas ó. Pediram. A galera do banco aqui pedindo para o Azul sair mais para o jogo. Virada de bola para o Felipe Cavalho. Acelera. Boa bola para ele. Passe pelo meio. Boa encontrada agora para o Vieira. Ele faz a bola rodada. O Sabrá. Está valendo. O Guilherme mandou seguir. Deixou. Eu vi uma mão ali em excesso, mas o Guilherme mandou seguir. Recomeça o Leandro. Acelera. Tem opção na direita. Bola pelo meio. A costura. O chute. Carimbada na marcação. A sobra da zaga. A parada ficou mais acelerada agora, hein, Pedro? Vai cá, hein? Exatamente. Aproveitando aí o bom momento do City nessa etapa da partida. Leandro fez uma bela jogada ali. E por pouco não conseguiu uma boa finalização. Tentativa de longe pela linha de fundo. Quando o Felipe Cavalho pedia livre, livre na direita. O Oscar preferiu o individual só. Tiro de meta, Pedro. Mais uma finalização bem aquém da capacidade do líder. É o primeiro tempo de jogo. Zero a zero no placar. É a saída de bola aqui na esquerda com o Serginho. Bernardino recebe. Tem liberdade. Na zaga eu trabalho com o Anderson. Vai acelerando. Ninguém dá combate. Ele vai levando. Pelo meio. Pro Gustavo. De volta no Anderson. Tem a opção na ponta. E esticada lá na direita. A sobra da zaga na dividida. Era o 94 nesse lance o Leandro Torres. Que é o lateral do azul lá pela direita. Saída do Liverpool lá pelo campo de defesa. Alisson com ela. Levantamento. Que bolão para o Vieira. Na hora do domínio. Melhor para a zaga. O Anderson leva melhor. Recomeça com o Cleitson. Bola para o Serginho. Pelo meio para o Gustavo. A deixada ali na fogueira. Mas deu sequência ao lance. Serginho. Pediram a esticada por aqui. A infiltração. Ele demora a soltar. Quase, quase complica a situação. Corta por ali o Leandro. O passe tentando a infiltração. O Guilherme quase se complicou por ali. Mas deu uma boa solução no caso agora. Entrou xerifando ali o Guilherme, cara. Entrou bem. Entrou bem, Guilherme. Uma boa solução ali na saída de bola. Simão do Liverpool. Bola para o Sabrá. A deixada curta para o Alisson. Pelo meio para o Vieira. Tentativa pelo alto. Levantamento. Sai o Cleitson. Saiu bem no lance. Boa saída da área. Aplaudido pelos companheiros. São as alternativas que vão se criando por ali. Bora por elevação. Esticada na lateral. Cruzamento. São as tentativas para chegar à meta. Recomeça a inversão de bola agora. Sai meio fraca. Meio estranha por ali. Rapaz. Furada agora. Brabíssima. A dividida. Está tudo valendo. Sérgio. Chega lá para consertar. Ficou sentindo no lance. Por ali o camisa 5. O Guilherme do City. Depois dessa furada. Rapaz. Vai virar gif também. Vai virar gif. Vai virar gif. O passe do Leandro. Acaba saindo errado. O Thiago fica com a sobra. Penteada na bola. Inversão pelo meio. Do Sabrá para o Vieira. Virada de bola na esquerda com o Alisson. Mas Flavinho. Diga lá. Tem que dar desconto para o Guilherme. Porque não pode dar uma virada de jogo daquela. Ficou na piora ali. Ele ficou de aquela palavra que a gente não pode usar na transmissão. Lá pela direita. Bola pelo meio. Derrubado na entrada da área. Ninguém que seguiu no lance. Ficaram esperando a falta. A falta não veio. O bate e rebate. E tem lançamento na ponta esquerda. Mas não consegue escapar o Portela. A bola sai pela linha de lado. O fato é que ficaram esperando uma falta que não veio. E pararam na jogada. Olha eu acho que os jogadores do City se bateram ali. Não foi nem um confronto com o adversário. Um atrapalhou o outro. E um ficou olhando depois para o rosto do outro. É verdade. Como diz a regra das peladas. Só para quando pediu. Só para no apito nesse caso. Virada com o Thiago. Opção na direita. Acelerada do Felipe Carvalho. Encara a marcação. Cruza para a retira. Contava por ali o Cleidson. A bola sobra. Pelo meio. Netradário. Toque. Cleidson de novo. Mas estava parado o jogo. Não sei se um impedimento ou uma falta de ataque. Mas acho que um impedimento talvez, hein Pedro? Acredito que seja um impedimento mesmo. Cleidson na cobrança. manhã agradável de sábado no Rio de Janeiro. recebendo um confronto ilustre. Manchester City e Liverpool. Que diga-se de passagem. Tiveram as suas equipes B. Nesse momento liderando. a Premier League empatadas com 100% de aproveitamento. Enquanto os times A vão fazendo esse grande confronto aqui em São Cristóvão. Lançamento infrutífero ali para o Portela. Recomeça o ligeirinho Felipe Carvalho aqui pela direita. Flávio. Diga lá. A gente viu uma inversão agora na força ofensiva do City. Que na primeira metade da primeira etapa vinha muito pela esquerda aqui. Com o Aleixo. E agora tem atacado muito pela direita. Só que o nosso lateral ali tem errado bastante esse cruzamento. Essa última bola para que o City possa finalizar. Pois é. São as alternativas que os times vão buscando. É a famosa polarização dentro de campo. Por que lado ataca mais? A sobra. Bom design agora. Guilherme mais uma intervenção importante do zagueiro do Liverpool. Lá pela esquerda. Quem recomeça é o Loscar. Trabalhando novamente com o Guilherme. O Guilherme já percebeu isso. Já colou ali na lateral esquerda. Para impedir essa investida do City. Está de ouro. Onde são criados mais ataques. O Sabra consegue ali na autoridade se livrar da marcação. Lançamento para a área. Tentou o Lipe. O domínio. O chute. Cruzado. Olha lá na rede. É gol. O do Liverpool. Lipe. Lipe num baita lançamento. Ele esperou o melhor momento para chutar. Cruzado. Não sei se você ouviu. Ele mandou assim. Sou ruim, mas faço gol. Fecha aspas. O importante, rapaz. Bola na rede. Camisa 9. Lipe. Abre o placar no confronto internacional em São Cristóvão. Mistoso. Ilustre. De 1 para o Lipe. Por até o momento 0 para o City. E o detalhe desse gol que finalmente abre os trabalhos. Pedrinho. Um grande lançamento ali para o Lipe. Bola da esquerda para a direita. Ele dominou brilhantemente. E finalizou. Achei até que a bola iria bater na trave. Mas ela caprichosamente morreu no fundo da rede. É o primeiro do jogo com o Liverpool. Que vem martelando mais nos últimos minutos. Depois de um momento melhor do City. Que tenta roubar o bato de bola. Tira de qualquer maneira. Completando por ali o Sabraia lateral para o City. E finalmente para dar aquela animada também maior. Que agora fatalmente o City vai ter que ir à luta. Vai buscar esse empate. E tem lateral para ser cobrado. Só não pode subir de qualquer jeito. Vai deixar espaço. Olha aí. Olha a roubada em velocidade. Ih rapaz. Que isso. Botou na corrida. Uma aceleração do Loscar. Impressionante na ponta esquerda. Vai chegar com liberdade. Tem opção. Mas ele tentou. Carimbada na marcação. Foi fominha nesse lance. Pedro. Foi. Foi. Foi bem fominha. Pois é. O City tem o seu Rodri aqui também. Nesse confronto. Esse amistoso internacional. Escanteio vai ser cobrado. Lá pela esquerda. O toque curto. Quem recebe é o Vieira. Fato que era a chance do segundo. Ia dar um conforto no placar. Jogo parado. Desarme marcado com falta. Para o Liverpool. Autorizada a cobrança. O Thiago recomeça com o Alisson. Pelo meio para o Vieira. Ih rapaz. Tirou bonito. Ficou. Passou de passagem por ali. O marcador. A sobra com o Alisson. Pelo meio. Achou bem o Loscar. Costura para trás. Mas tentou direto. Na trave. Que lance do Loscar. Que isso. Ele está querendo o dele mesmo. Pedro. Está querendo. Está cheio de câmera em campo. Ele quer deixar a marca dele. Hoje eu vou tentar aqui. Fazer o meu. Que beleza. Bola para trás. Leandro recebe. Grande chute do Loscar. Jogada bonita. Costurada. Colocada de pé direito. Na trave. Caprichosamente no lance. Lá pela direita. Vai pintar um cruzamento. Ia ser um. A intenção foi maravilhosa ali. Mas faltou um pouco. É. Foi um pouco mais de força do que devia. Buscando o Portela. Lateral cobrado. Quem recebe é o Lipe. Autor do gol até o momento. A bola pelo meio. Deixada com nojo ali do Vieira. Mas quase, quase que dá um presentaço também. Virada para o Alisson. Lá pela esquerda. Curtinha para o Vieira. Na ultrapassagem. A sobra com o goleiro Cleidson. Ficou. Pagou geral ali o Vieira. É. O Vieira não está muito satisfeito. Apesar de estar vencendo a partida. Eu acabei confundindo aqui. Mas. Ué. Já poderia estar 2 a 0. Até 3. Se ele tivesse aproveitado aquele lance. Na primeira etapa. No início da primeira etapa. Mas. O Liverpool segue bem na partida. Acredito que nesse momento. Segue melhor. É só. Neutralizar esse lado direito. Do City. Que eles. Provavelmente não vai sofrer muito perigo. Tem contra-ataque. 3 contra 1. No ataque do Liverpool. Vamos ver essa chance. Bola pela direita. Vai invadir. Aí o toque. Bola na rede. Gol. Do Liverpool. Major. Camisa 11. Major. É patente alta. Para deixar o dele. É o segundo do Liverpool. 2 para o Liverpool. Nesse emissoras internacional. 0 para o Manchester City. Aí a vantagem já ficou mais confortável. Pedro. É o detalhe desse gol. Do patente alta. É patente alta. Mas você viu ali quem manda. Já beijou a aliança. Falou que ama. Que fez coraçãozinho. Então. Patente alta. Mas tem alguém mais alto que ele ali. Mais golaço. Belo gol do Major. 2 a 0. E vai se encaminhando aqui. Para uma goleada. O City parece ter desistido ali da marcação ali pelo lado direito. Todas as bolas estão entrando. Se não reforçar aquele lado ali. O prejuízo pode ser pior. Prêmio Cartola da vez para o Lipe. Um gol e uma assistência é isso? É. Já está com bastante ponto aqui no Cartola. Está pontuando. Está pontuando. Recomeça a equipe do City. Agora a montanha fica maior. 2 a 0 no placar. Bola para trás. Opa, opa. Sentiu por ali a chegada. E não quis conversa não, cara. Ele falou. Sai para lá. Que faz, hein? O amistoso é só quando está 0 a 0, né? É. O amistoso é só no nome. Recomeça. Bola na ponta esquerda para o Portela. Protegeu. A chance. Caí embaixo na marcação. É escanteio. Fato é que o Gustavo passava livre, livre. De marcação pelo meio. Mas tentou deixar o dele e o Portela. Ganhou o escanteio. É porque sempre, como Reza Lenda, vê do alto é muito mais fácil, né, Pedro? Vê do alto a gente sempre vê as chances muito mais fáceis do que parece. Vai pintar a cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. Levantamento para a área. A zaga afasta. Guilherme de cabeça atira. Esticada na ponta esquerda para o Lipe. É o nome, é o cara que mais pontuou no jogo de hoje. Com o gol e uma assistência. Bola em profundidade. A chance do terceiro. O corte pelo meio. Vai ficar a sobra para o Major. O toque é bola na rede. Gol do Liverpool. Major deixa o dele. Está pontuando bem também. É o segundo gol. Patente alta para o cara. É o segundo dele. Terceiro do Liverpool. No placar se gol mídia. Três para o Liverpool. Zero para o City. Em papo de dez minutos, hein, Pedro? Que isso, cara? Detalhe do gol. Mais uma vez, né? Mais uma jogada pela esquerda do Liverpool. Direita do City ali. Eu não vou nem... Não preciso nem dizer, né? Eu avisei. Eu avisei. Se não reforçasse, ia tomar mais um. Levanta a plaquinha. Eu avisei. Eu avisei. Quando termina o primeiro tempo de jogo, 3x0 no placar e já emenda na sua análise desse primeiro tempo, Pedrinho. Como eu falei ali, o lado direito do City ficou bem fragilizado. O Liverpool soube aproveitar esses espaços. O Loscar ali, acelerando pela esquerda, quase fez e poderia estar 4x0 ou 5 facilmente aí. Se não arrumar esse lado direito do City, o prejuízo vai ser bem maior. Para continuar esse balanço de intervalo, vamos lá para o campo para ouvir a palavra da galera. Para eles contarem também a história desse primeiro tempo de jogo, a gente segue já já nesse intervalo, sigam o mídia, muito mais emoção no seu futebol. 3x0 para o Liverpool. Estou aqui com o Aleixo para saber sobre ele, em relação à postura do City nesse jogo. A gente viu no começo do jogo você muito presente pela ponta esquerda, depois alternou mais o lado do ataque, passou a atacar mais pela direita, o time do City. Mas esse apagão no final do primeiro tempo, cara, o que explica esse apagão do time? E o que fazer para reverter esse placar no segundo tempo? Exatamente. Começamos com um volume de jogo muito maior que o deles, nos 30 primeiros minutos. Nosso time dominou todas as ações do jogo, tanto ofensiva, defensivamente, eles não chegavam nenhuma vez. E nós estávamos muito bem, finalizamos algumas vezes, a bola não entrou. No finalzinho do primeiro tempo, cara, uma bola aí cruzada, despertenciosa. O atacante dele ganhou do nosso zagueiro, finalizou, acabou marcando o gol. O time acabou indo para frente, teve esse apagão, tomou dois gols no contra-ataque e saímos com esse placar adverso. Agora é voltar para o segundo tempo e fazer as coisas passo a passo, só o primeiro gol para depois a gente buscar esse empate aí. Patente alta, a Major fez dois nesse primeiro tempo. Cara, eu quis explicar esses três gols em tão pouco tempo nessa primeira etapa do time do Liverpool. Acertou no final do primeiro tempo e o que fazer para manter esse ritmo no segundo? Bom, o time está com a defesa direitinha, fechada. E entrou dois caras ali que são rápidos, no caso, para atacar. E deu certo, né? Foram três jogadas ali, uma que o atacante quase acertou e mais outras que a gente conseguiu converter. Estamos prontos, estamos preparados. Vamos ver se a gente faz mais uns dois ou três aí. Está bem de cartola. Dois gols já, hein? Obrigado. Bom segundo tempo. É isso, galera. Daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo. Bola rolando já, já para a sequência do Amistoso Internacional. Três para o Liverpool, zero para o City no primeiro tempo. O que fazer para reverter esse estado? É, eu acho que a gente tem que organizar esse nosso meio campo porque está muito desgovernado. Nosso time está apoiando com todo mundo e na hora de retornar está estourando tudo na nossa defesa. A gente tem que se organizar agora, conversando agora com o treinador aqui para voltar para o segundo tempo para reverter esse placar aí. Nessa conversa de vocês, qual foi a solução que vocês encontraram para poder furar esse bloqueio do Liverpool? A gente vai fazer uma mexida agora. Eu mesmo vou para a lateral esquerda, vou trazer um zagueiro mais veloz para a gente jogar com três atacantes. É isso. Deu a pista para a gente também entender a leitura tática desse segundo tempo. Bom segundo tempo para vocês. É a sequência do Clássico Internacional em São Cristóvão. Três para o Liverpool, zero para o City. O que reserva para esse segundo tempo para as duas equipes? Você confere já, já com as equipes A da Premier League aqui no Rio de Janeiro. Tá valendo o segundo tempo aqui em São Cristóvão, onde inclusive o narrador que vos fala já meteu o gol. É, teve isso, amigo. Bola rolando para o segundo tempo do Amistoso Internacional. Liverpool e Manchester City, três a zero para a equipe de vermelho. É isso mesmo que você está ouvindo. Três a zero no primeiro tempo. Em campo, vamos confirmando alterações caso tenha mudanças para esse segundo tempo. Já a gente confirma. Primeiros movimentos da equipe do City aqui do lado direito. Quem vai levando aqui pela direita é o Aleixo. Falou com a gente agora há pouco. Deixou de letra, curtinho para o Gustavo. Vai distribuindo bola pela direita para o Leandro Torres. Muito povoado por ali. Ele vai fazendo a costura. Recomeçando com o Anderson. Pelo meio. Para o Leandro. Boa virada na direita. De volta para o Leandro Torres. O chará dele é o Leandro Torres. Bola para a área. Carimbada na zaga. Vai sobrando com o Alisson. Afasta para a lateral de qualquer maneira. Nova reposição do City. Distribuição com o Leandro. Virada de bola lá na esquerda. Botou para correr. Não deu certo. A bola saiu em lateral. Já cobrado rapidinho. Bola para o Guilherme. Na altura da intermediária defensiva. Vai levando o zagueiro. Vai avançando. Tentou o levantamento. Aí faltou combinar o melhor momento para esse levantamento. Fácil, fácil para o goleiro Cleidson. Recomeçar o jogo no campo de defesa. É o City que vai tentando se acertar nessa etapa final. com 3x0 contra no placar. Distribuição ali pelo meio. Recebe o 25, Lucas. De volta na esquerda. Esse é o Guilherme do City que vai avançando. Igor. Igor recebendo. Achando na ponta esquerda. Bola pelo meio. Proteção do Camisa 20. Gustavo. Achei alguma coisa parecida, cara. Não sei porquê. Afasta a zaga. Proteção. Aqui na direita. Recebe o Leandro Torres. Acelera para o Aleixo. De carrinho na bola. O carrinho precisa agora do Alisson, Pedro. Bonito carrinho. Bonito carrinho, Cláudio. Para quem diz que não é técnica carrinho, é técnica sim, meu filho. Pois é. Tempo certinho da bola. Quando tem um lateral para a cobrança, a equipe do Liverpool. Arremesso cobrado para o Lipe. Um gol e duas assistências, hein. É o cara do Cartola junto com o Major até o momento. Bola pelo meio de volta para ele. Protege. Recomeça com o Camisa 10, que é o Vieira. Virada de bola para o Guilherme lá pela direita. Esse é o Guilherme do Liverpool acionando na lateral o Felipe Carvalho. Deixada com o Thiago. Arrasta pelo meio. Devolução no lateral. Bota para correr o Felipe Carvalho. Acionado pela direita. Proteção do Bernardino, que falou para a gente agora há pouco. Deu uma pista para a gente. Vou lá para a lateral esquerda e vou trazer mais um zagueiro. Quem recebe é o Igor. Bele para o Gustavo. Leandro recebe. Simão do Camisa 8. De volta no Gustavo. Novamente com o Lucas. Virada com o Igor. Esticada na ponta para o Portela. Proteção do Guilherme. A galera do City pedindo uma falta por ali. Agora a falta vem. Marcação ali implacável do Guilherme, hein, Pedro? É, e não está para brincadeira não. Ficou meio chateado que o Guilherme segurou ele. Ficou na bronca, na bronca. Tem uma falta para cobrar que é quase um escanteio. Um escanteio melhorado por ali. 3x0 no placar para o Liverpool. Vai pintar cobrança à falta. 1, 2, 3, 4 na área da equipe do City. Mais gente chegando na intermediária, ali na meia-lua também. Bola para trás. Vai pintar de longe pela linha de fundo. Só atira de meta. Arriscou uma área povoada, mas a parada veio de trás mesmo, hein, Pedro? É, o Bernardino parece ser um grande nome aí do City. Estava jogando no meio, agora na lateral esquerda. Mas muito bem na partida o Bernardino. Vamos ver, mais uma chance aí para o City. Segundo você, o Rodri desse time do City, hein? O Rodri da Figueira de Melo. Que beleza, que beleza. Meu Deus. E é ele que vai para a cobrança, hein? Ele junto com o Aleixo, também o Lucas por ali. Barreira sendo formada. O Marcos está orientando a sua barreira. Vamos ver o que sai nessa cobrança. Ângulo tem, posição é boa. Barreira vai sendo formada. O Vieira também está na bola, hein? O Aleixo, perdão. O Aleixo. Na bola, Aleixo, Lucas e Bernardino. Parte para a bola, o Aleixo deixou para o Bernardino. Ih, rapaz, é rasteiro. Fácil, fácil para o goleiro. Você zicou o Bernardino, hein, Pedro? Ziquei, ziquei. Põe na conta do comentarista essa, cara. Recomeça o Liverpool lá pela direita. Bola de paralela buscando o Felipe Carvalho. Recomeça com o Thiago. Pelo meio, quem domina é o Will. Camisa 20 do Liverpool. Ele aciona o Vieira. Acelera com o Alisson aqui pela esquerda. O Leip pede, mas a bola é lá pelo alto. Boa bola, buscando o Major. Já deixou dois dele hoje. Lá pela ponta direita. Proteção, está sozinho. Cairembra na marcação para tentar ganhar um escanteio. Melhor para a zaga. Afasta. Na sobra, o Gustavo chega cortando. Lateral livre por lá pela direita. Arremesso cobrado. Bola para o Thiago. Pelo meio, Vieira. A tabela sai. Thiago recebe de volta. A virada com o Felipe Carvalho. Bola pelo meio. De pé em pé. Boa escapada nas costas da zaga. Tentativa do passe curto. A zaga afasta. A sobra do Lucas. Rapaz, botou o Bernardino numa fogueira por ali. A volta para trás. De volta do Bernardino. Saiu bem no lance. Pelo meio, de volta com o Lucas. E aí, um presentaço, hein? Um presentaço para a equipe. Do livre para o Will na cobrança. Pelo meio, o Thiago. Boa virada de bola. Achando o Alisson livre de marcação. Aqui pela esquerda. Ele faz a costura pelo meio. Levanta. Que bolão escorregou. Tem sobra o toque. Que isso, cara? Olha, ele ia se consagrar por ter escorregado. Levantado. Se barra, feito o gol, mesmo lance. Mas, nesse caso, o toque saiu fraco demais. Mas ia ser, no mínimo, um lance curioso. Hein, Pedro? É, exatamente, Flávio. Mas a defesa também estava ali, atenta ao rebote, pelo menos, né? Porque ele veio língido ali dentro da área. E conseguiu jogar para escanteio. Escanteio vai ser cobrado aqui pelo lado esquerdo. Vai pintar a bola na área. O Lívio tentando mais um. Bola para a área. O toque de cabeça para afastar a defesa. Proteção do Igor. Virada na esquerda. Acelera o Gustavo. Faz o break. Recomeça. Saindo com mais tranquilidade a equipe do City. Domínio do Lucas pelo meio. Virada na esquerda. Recebe o Igor. Pelo meio, passe. Opa, opa. Chegada mais forte por ali. O Guilherme está pegando pesado, hein, Pedro? Amistoso é só quando está 0x0. Essa frase vai ficar marcada. Amistoso é só quando está 0x0. Que beleza. Ali a intervenção na hora da cobrança. Parado o jogo novamente. Vai o City para a cobrança da falta. Lucas recebe do Leandro. Faz a esticada na ponta esquerda. Levantamento para a área. O Leandro esperava. Livre, livre. Mas o corte é feito. A bola sai em escanteio. Dessa vez o escanteio é para o City. Está batido. Já cobrado para trás. Levantamento para a área. De cabeça o Guilherme afasta. O toque para trás. Para quem chega, tira a zaga de novo. Acelera por ali. O W. Oliveira achou um bolão. Que esticada para o Lipe. Tentou o corte na marcação. Mais rápido por ali. O defensor para ficar com ela. O Guilherme Almeida. Espera aí. Eu vi quatro na camisa dele. Espera aí. Ah, é Serginho. Serginho. Não era quatro. Era quatorze. Serginho. Agora sim com a bola dominada. O Leandro Torres. Domina o Portela. Corte pelo meio. No meio de dois marcadores. Bola para o Gustavo. Virada de jogo para o Igor. Aqui na direita. Levantamento para a área. Rapaz, o Aleixo levou ali um para cima. A conduçãozinha, mas seguiu com a posse de bola do Lipe. Recuperação. Pelo meio, a sobra. O Vieira procura opção. Recomeça com o Thiago. 3x0. O Juizão fingiu que não viu, né? Deixou rolar. Deixou rolar. Jogo que segue. Thiago pelo meio. Faz a virada. Proteção do Will. Faz o break. O Will faz a virada lá na direita. Em velocidade para o Felipe Cavalho. Vai acelerando. A marcação do Serginho vai chegando. Bola pelo meio da área. Vai passando para todo mundo. Se estica para tentar completar uma hora só. Vai ficando aqui na direita. Recomeça o City. Se manda o Igor. Bola pelo meio para o Leandro. Proteção. Recomeça o Lucas. Na altura do círculo central. A sobra do Gustavo. Dele para o Leandro. De volta para o Gustavo. Virada de bola lá pela esquerda. Domina o Igor. Protege para trás. Lucas faz a virada. Bola pelo meio. Achou bem. Achou bem por ali o Portela. Se livrou da marcação. Tentou ganhar mais uma. Melhor para o Alisson. A abertura para o Thiago. Contra dois marcadores. Consegue um bom passo, Thiago. Que bolão para o Major. Acelera. Livre de marcação. São três contra três. Major vai chegando ali de fundo. Tem a opção atrás. Ele costura. Deixou. Mais uma costura agora do Vieira. De volta para o Major. A zaga se recompõe. Quando já tinha subido a bandeira. Impedimento marcado. Nessa trama ofensiva do Liverpool. E várias mudanças agora. Nas duas equipes. Fábio. Diga lá, Pedro. O Liverpool já está se dando ao luxo. De desperdiçar chances como essas. E não lamentar. Porque o placar está construído. Não tem isso. Exatamente. Recomeça o City. No campo de defesa. De volta a campo. Guilherme camisa cinco. Com a bola agora. Agora o Serginho. Distribuindo com o Bernardino. Bola pelo meio com o Gustavo. Recebe o Aleixo. Pressionado. Recomeça. Com o Leandro. Virado de bola. Igor apara com o peito. Dele para o Lucas. De volta no Igor. Boa esticada para o Portela. Na área. A galera na bronca pedindo o pênalti. Achei que houve uma carga. Não sei se é suficiente para marcar o pênalti. Mas que teve uma carga ali. Teve, Pedro. Exatamente, Flávio. Mas acredito agora para o Juiz dar um pênalti para o Liverpool. Tem que ser muito pênalti. Rapaz. Pois é. O lance. A chance para o Portela na ponta. Vai pintar. Por cobertura. Tira em cima da linha. O Guilherme zagueiro do Liverpool. Que isso, Pedro. Excelente jogada. É o Guilherme, né? O Guilherme do Liverpool salvando essa. Guilherme, mais uma vez. Está jogando muito, Guilherme. Entrou muito bem aí na primeira etapa. Não saiu mais. Um dos nomes do jogo, hein? Exatamente. Além da dupla de ataque do Liverpool que fez os gols do jogo. Mas lá atrás o Guilherme está segurando a onda mesmo. Recomeçando com a posse de bola. O time do Liverpool. Tentou o lançamento buscando as costas da marcação para o Liverpool. O Sérgio indo à autoridade agora, hein? Distribuição. A sobra agora com o Gustavo. Camisa 20. Faz o giro. Recomeça com o Igor. Virada de bola aqui na direita. Guilherme recebe. O Guilherme do City. Recebendo agora. Recomeça com o Anderson. Nele para o Gustavo. Virada na direita para o Guilherme. Carimba na marcação. A sobra vai ficando com o Thiago. E a falta em cima dele. Já marcada. E parece que vem novas mudanças por aí. Dos dois lados. Chamou a falta. A falta veio. Olha o Leandro ali passando a faixa. Leandro passando a faixa para o Lucas. Também não quer ficar com ela não, hein? Botou, botou. Autorizado. Reinício do jogo. Alisson recebe. Bola de paralela para o Vieira. O passa errado. A bola volta para ele. E aí, rapaz. Faltou combinar com o Alisson essa, hein? Recomeça o Ítalo. Pelo meio para o Igor. Léo Barba domina. No meio de dois marcadores. Consegue a saída. De volta no Igor. Guilherme bola pelo meio para o Portela. Boa chegada do Igor. Tenta a costura. Tem sobra na ponta esquerda. Invade a área. O City carimba na marcação. Afasta de novo. Sobra novamente com o Igor. Tava faltando chutar. Mas olhei, rapaz. O Léo Barba atirou. Pela linha de fundo. Eu achei que ia parar lá fora do clube, hein? Pegou muito mal na bola. Léo Barba que vinha fazendo um bom primeiro tempo ali. Até a primeira metade da primeira etapa. Com uma boa distribuição, né? Exatamente. E agora aparecendo aí no ataque. Mal. Diga-se de passagem. Volta o Liverpool. Tipo, com a saída pela esquerda. Ih, rapaz. Aí o Ayrson falou. Deixa comigo também, ó. Agora que a perna começa a pesar, né? Ninguém é profissional. É verdade. Alguns já foram. É verdade. Disseram para eles no primeiro tempo, né? Antes de começar o jogo. Que alguns são ex-profissionais. Não identificamos quais ainda. Cruzamento para a área. A zaga afasta. Vai ficar na sobra. Com o Fábio. Proteção do Vieira. Recomeça o Felipe Carvalho. Tentou acelerar. Saiu com o bole todo pela linha de lado. Lateral já cobrado pelo City. Pelo meio, o domínio. Léo Barba costura em cima do Juizão. A bola volta aqui pela direita com o Guilherme. Dele para o Ítalo. Pelo meio, o Portela. E um passo mascado por ali. O Guilherme vai consertar a situação ali. Bola do Lucas pelo meio. A volta é para ele. Tentou de longe. Com efeito. Defesa pela linha de fundo. Um chute meio despretensioso, cara. Que pegou um efeito danado. E virou uma boa finalização, Pedro. Acho que ela desviou ali, né? Pareceu. Um chute meio mascado. Uma boa finalização. E uma bela defesa ali no canto, hein? Escanteio para o City. Vai ser cobrado lá pelo lado esquerdo do ataque. Chance de bola parada para a equipe de azul. E o Alisson vai deixando o campo. Vai voltando. Alessandro Camise 16. Mário em campo pelo Liverpool. Bola para o toque de cabeça pela linha de fundo. Rente a trave. Só atira de meta para a cobrança do Marcos. Recomeça o Liverpool no campo de defesa. Vai pintar lançamento longo. Domínio do Rodri. No chão o Rodri é uma autoridade. O Rodri tem pinta de que já foi jogador, né? É verdade. Tem técnica. Bola pelo meio de evolução. De carrinho para afastar o Guilherme. De cabeça a bola para trás. Esticada para o Felipe Carvalho lá pela direita. Tentou a inversão cair em boa na zaga. A bola volta para ele. Dele para o Will. A tabela sai novamente. Recomeça o Sabrá. Soltando com o Woodson. Bem na autoridade a zaga. Derrubado o Veira. Falta sobre ele. Cometida pelo Igor. Bola para o Mário. Pelo meio para o Dante. Faz a inversão na ponta direita. Felipe Carvalho recebe. O lateral que se aventura muito no ataque. Bola pelo meio. Acelerou demais. A sobra vai ficar com ele. Continua com a bola. O Sabrá carimba no goleiro. Defesaça no Cleidson. Saiu cara a cara. O Sabrá é sair. Não pode perder não, Pedro. Não pode, né? Mais uma. Mais uma chance desperdiçada pelo Liverpool. Que também não se preocupa muito com isso, né? Exatamente. Com o placar que já tem. Se no... Lá no... Na Premier League B. Eles fizeram 4x1. Exatamente. O City fez 4x1. O Liverpool aqui vem devolvendo o favor. E fazendo esse 3x0 aqui. Mesma diferença. Igualando o saldo. Exatamente. Recomeça o Vieira. O Mário pedia livre, livre na ponta esquerda. Felipe Carvalho tenta o lance em profundidade. Não sei se tinha posição legal ali. Mas falta que ganhou lateral o time do Liverpool. Vai pintar a cobrança. O arremesso lá pela direita. Procura a melhor opção. A bola na ponta. O toque atrás. A dividida ali no corpo. Recuperação do Léo Barba. Tem outra passagem pela direita. Se deu uma segurada no lance. Inversão para o Igor. Passando o Guilherme. A bola para ele. Acelera. Quem acelera também. Ele foi a melhor. É o zagueiro número 4 do Liverpool. O W. Oliveira. Bola para o Igor pelo meio. Recebe o Fábio. Tentou na ponta. A passagem do Portela. Melhor para o Guilherme. De novo ele. Boa saída de paralelo, hein? Eu vi uma mãozinha sobrando ali. O Jusão parece que não viu não. Mandou seguir. Mas essa aí se ele mandasse parar. Pelo amor de Deus, hein? Você ia reclamar essa falta, Flávio? Ah, mas com certeza. Com certeza. Bola esticada na ponta. Sobra do Léo Barba. Carrinho na bola. Guilherme de novo travando na bola. O Pedro mais uma chegada precisa, hein? O Guilherme está vendo o Thiago Silva jogar. Olha só. Puxando a sardinha. Puxando a brasa para a sardinha do Flusão. Está certo. Recomeça no campo de defesa o Serginho. E o jogo está parado porque está sentindo o zagueirão, hein? É o Guilherme, hein? Ih, rapaz. Pediu substituição. O negócio é sério mesmo, hein? Estão chamando troca lá na defesa do Liverpool. Foi porque o Guilherme já sinalizou que não deve dar para continuar, hein? Pô, melhor em campo até aqui. É verdade. Eu acho isso muito engraçado, Flávio. Ele deitou no chão, reclamou a falta, está com dor. Aí alguém pergunta. Dá não, Guilherme? Ele dá. É, rapaz. Claro que dá. Não julgo porque eu faria o mesmo. Exatamente. Thiago deixando o campo. Ah, palma. Essa eu não entendi. Mas segue o jogo. Recomeça o time do Liverpool com o Loscar. A pedida ali para o Will na passagem do lateral. Segurou demais. Deu um contra-ataque de presente para o time do City. São quatro contra dois na última linha. Se manda o Igor. A abertura na direita para o Portela. Tem opção no meio da área. Carimba na marcação. O Portela ganha na sequência. Na volta do Guilherme. Opa! E a esquerda pegou daquele jeito. E aí a presença ilustre dos famosos Double Wants. Sabe o que são Double Wants? Fala para mim, Flávio. Quero, quero. Por favor, alguém tira o microfone da mão desse rapaz. A gente está em confronto de Premier League. Então, naturalmente, nós temos as espécies também com a sua versão em inglês. O Double Wants famoso quero, quero. Recomeçando. Depois do lance desse, a gente aproveita para dar uma aliviada. Exatamente. Depois de uma pichotada dessa agora. E o Liverpool sai para o jogo. Lançamento longo. De cabeça. Os dois batendo cabeça por ali. A sobra vai ficando para um possível contra-ataque. Bola pelo meio para o Will. Tentou o giro. Derrubado é falta sobre ele. Cometida pelo Guilherme. Virar de bola para o Mário aqui na esquerda. Pediram na ponta. Esticada é para o Major. A antecipação. Antecipação do Lucas. Começa com o Serginho. Afasta a sobra. Vai ficando com o Mário. Deixou curta com o Will. Tem pedido do outro lado. Ele prefere mais curto com o Loscar. Felipe Carvalho recebe lá pela direita. Temos 28. Pegamos uma colinha aqui. 28 minutos de jogo nesse segundo tempo. Um segundo tempo mais morno, hein, Pedro? O resultado acaba tirando um pouco do ânimo da equipe que está perdendo. E até daqui está ganhando, né? Muita tranquilidade. Você vê que o Liverpool não faz esforço nos ataques. Sem pressa nenhuma. Cobrança do escanteio. E a furada básica agora. Corte feito pela zaga. O Aleixo tenta proteger. Melhor no alto para o Guilherme. Mário domina. Tenta o corte pelo meio. Levou melhor o Mário. O toque para o lado. O chute carimbado na marcação. E por isso o escanteio para o Liverpool. 3x0 no placar. Se mantém a vantagem construída no primeiro tempo. Levantamento muito alto. Passa por todo mundo. A sobra com o Fábio. Passa pelo meio buscando o Ítalo. Esticada na ponta. Boa bola para o Igor. De volta com o Ítalo. Inviação lá pela direita. Na ponta para o Portela. Encara. Levou no x1. Traz para a ponta. Afasta a zaga. Escanteio para o City. Dando aquela catimbada. 3x0 e catimba. É brincadeira, hein? Nem morre não. Portela hoje que não está tendo um dia, uma manhã muito feliz, né? Pois é. O Portela não está se dando bem nos quesitos, né? Dessa vez. Invade. Airo. Toque. Tira a zaga. Qual seria a nota? Tipo, se fosse... Portela. Nota. Nesse caso, não está indo bem nos quesitos. Olha, eu acho que esse jurado... Ele seria cancelado, se eu falasse. Exatamente. Cultura do cancelamento. Bola na ponta esquerda. Acelera por ali. Em levantamento para a área fácil. A zaga com o W Oliveira. Inclusive, W fica aí. Fica um mistério de qual será o nome, né? Porque está com o W Oliveira. É para manter. Mas ninguém passou para a gente qual seria o nome, né? A mística. Bola cruzada para a área fácil. De novo a zaga. Guilherme afastando para longe. O toque saída pelo alto. O Gizão não quis saber de falta, não. Deu lateral. É a la Premier League mesmo. Nada de falta. Agora parou ali o jogo. Tem alguém no chão ali. Autorizado. Recomeça a posse bola do City. Trabalho pela direita com o Guilherme. Esticada centralizada para o Portela. Tentativa pelo alto. É a bola na rede. Gol! Fala dele. Do City. Portela. A zica reversa, meu amigo. A zica reversa funcionou. E dessa vez ele diminui o placar. Portela pela ponta direita de cobertura com estilo. Para diminuir o marcador. Três para o Liverpool. Um para o City no placar. A zica reversa também funciona, Pedrinho. Detalhe do gol. Você falando mal do meu camisa sete é brincadeira, né? Portela. Quesito de cobertura. Nota. Dez. É, meu amigo. Quando se manda o Liverpool de novo. Ih, rapaz. O Mário tentou o drible da vaca por ali. Uma meia lua. Ia catando o cavaco. Quase que ele recupera. Ih, rapaz. O Lucas sentiu, hein? O capitão do City sentiu por ali. Ia levando a melhor nesse lance, mas... E a reposição de bola vai ser executada já já? Já. Essa arrancada agora do Mário. Coisas das resenhas que a gente consegue ouvir daqui, né? Essa arrancada que o Mário deu agora na meia lua. O Major falou pra ele. Essa aí que você tentou, nem eu dava com meus 20 anos. Que beleza. Rapaz, tem um... A câmera não tá pegando agora, mas tem um detalhe. Tem um detalhe bem específico agora. Tinha. Um detalhe específico aqui na beira do campo. Pô. Entre xarás. Vai pintar na ponta direita. O Portela dá o passe no meio. Ah, chance do segundo. Aí o Igor não aproveitou. A zaga afasta pra longe. Rapaz, foi quase... Achei que era no prédio lá atrás. Olha, você falou do Portela. Ele aí. Mais uma vez apareceu no meio pela direita. De novo ele. Quem sabe é a esperança nesses 10 minutos finais de jogo para o time do City. Léo Barba faz o cruzamento para a área. Disputa pelo alto. Perigosa, hein? Até que tivesse tido um choque de cabeça ali. Também achei. É um perigo sempre. Recomeça o Liverpool. Sai para o jogo o time de vermelho. Na intermediária defensiva. Bola para o Will. A virada. Botou o Mário na corrida. Se vira aí, meu garoto. Ele chega. Tem opção pelo meio. O corte do Major. Passou pelo segundo. Tentou passar pelo terceiro. Aí a marcação se multiplica. O Igor chega para recuperar. Dele para o Léo Barba. De volta no Igor. De primeira para o Aleixo. Caindo agora pela ponta direita. Vai levando na ponta. Acelera o Aleixo. Derrubado. A galera pediu a marcação da falta ali. O Juzão só mandou seguir, Pedro. O Bandeira não auxiliou ali. Não balançou. Pô, Bandeira balançar vai pegar mal para mim aqui. É, rapaz. Não sinalizou o lance. Então, vida que segue. Vida que segue. O Fábio vai tentando de longe para longe. Pela linha de fundo. Só a tiro de meta para a cobrança do Marcos. 3 a 1 no placar. Se igual o Mídia. Reposição de bola do Marcos. Cortinha na zaga. Levantamento lá na direita. Parece que é o último que foi fazer às vezes o lateral agora. Recomeço para o Guilherme. Fez o break por ali. Sai no meio de dois. Bola curta pelo meio. Pressionado. Arrubada de bola. Simão do Portela. E, rapaz, o Juzão marcou a falta. Ele também ia perder na chance, mas... Foi o impedimento, então, é isso? Isso aí. Impedimento. Falta cobrada. Virada de bola. Mário recebe. Essa eu também vi daqui, hein? Patente alta. Major impedido nesse lance. Estava na banheira. Já cobrada a infração. Cobrada o impedimento. Recomeça o Guilherme. Bola pelo meio para o Gustavo. Esticada para o Aleixo. Livre, livre de marcação aqui na ponta direita. Bola cruzada para o meio. Dá era fácil. Tá a zaga de novo, Guilherme, hein? Não dá, né? Tá xerifando tudo, cara. Recomeça. Guilherme não vai deixar o City chegar em mais um gol. Isso é uma previsão? Previsão, tá? Pode printar aí. Se ele der, se ele papamosca, vai ter zica, hein? Recomeça o Gustavo, hein? Bola pelo meio. Proteção do Aleixo. Derrubado. O juizão manda seguir. Protege o Major. No meio de dois marcadores. E a falta sobre ele. E o Leobar vai na bronca. Aí ele dá. Recomeça o time do Livro. Bola esticada em profundidade. Cleiton sabe ficar com ela. E o juizão devolveu aí a do Leobar. Deu uma provocação de volta aí. Que fase, meu amigo? Recomeça o Igor. Bola pelo meio para o Leobar. Bola pelo meio. Esticada. Passou direto pelo Portelo. Guilherme fica com a sobra. Faz o break para o Corrupção. Curtinha para o W. Oliveira. Melhor para o Gustavo nessa recuperação. Lateral cobrado. Domina o Ítalo. Esticada em profundidade. Bola para o Guilherme. Fez o break. Levou a falta. Parado o jogo. Marcada a falta sobre ele. Vamos nos encaminhando já já para os minutos finais. Desse clássico internacional. Em São Cristóvão. Três para o Lívio. Um para o City. Aqui pela direita. A falta vai ser cobrada. Dois na barreira. Gustavo na bola. Levantamento. Toque de cabeça. Sai para ficar com ela o Marcos. Já repõe rapidinho. Lá pela ponta direita. Com o Felipe Carvalho. Tinha a chance de passar na paralela. Não aproveitou. Recomeça com o Will. A tabela sai. Tem opção no meio. Falta uma arcada do Ítalo. Já cobrada. Felipe Carvalho. Botou nas costas da zaga. Para acelerar por ali. O corte feito pelo Serginho. Lateral. Liverpool. Lá pela ponta direita. Reposição de bola. Recebe o Will. Tem opção no meio. Preferiu cruzar para a área. O toque. A bola vai sobrando com o Cleidson. Recomeçando com o Gustavo. Curtinho com o Léo Barba. De volta com o Gustavo. Abertura na ponta direita. Com o Portela. Autor do gol do City. O único até o momento. Gustavo para o Léo Barba. Tentativa do passe. Faltou a abertura. Lá na ponta direita. Chamou no X1. E perdeu por ali. Bate e rebate. Só vai ficando com o Bernardino. Rapaz. Que costura por ali. Tentou virar. O barulho. Deu por vir. Brabo daqui agora. Jogo parado. É a dúvida agora. O que? Ali ó. No meio campo tem um... Não deu para ver quem é. Tem jogador caído. Camisa 70. O Sabrá. Estava caído. Vai se levantando agora. Agora quem Sabrá o que aconteceu. Não fazemos ideia. Bola pelo meio ali. Proteção do Major. Recuperação do Gustavo. Ih rapaz. Abriu a papelaria. Canetinha básica ali. Em cima do Hudson. Bola pelo meio. A sobra. Proteção do Igor. Se livrar da marcação. Passou para o mais um. Espera quem aparece. Ele é o Barba Domina. Bola pelo meio. Devolução para ele. Saiu a tabela. A deixada com o Guilherme. O chute cruzado pela linha de fundo. Só tiro de meta. Mais uma boa bola aqui do Portela na direita. Mais uma boa intervenção. Eu também fiquei com a dúvida sobre um possível toque do goleiro. Mas realmente assinalado só o tiro de meta. Saída de bola pela linha de lado. Lateral. Livre por lá pelo lado direito. 42 minutos, Flávio. 42 minutos, Flávio. Como diria um amigo nosso. 42 minutos. Bora deixar da curtinha. São os minutinhos finais desse clássico internacional. Recebe o Guilherme. Ih rapaz. Passou. Passou de passagem. O Oscar por ali. Para frente, Portela. A deixada ali. Fez bem a finta com o corpo. O Ítalo. Recuperação do Liverpool. Domino o Oscar faz a abertura com o Mário. Sai bem. Limpando bem no lance o Mário. Ligeirinho o Mário. Deu um passo por elevação. Está valendo o lance. O goleiro Cleidson sai. Quase, quase. Essa foi apertada agora. Recuperação do Dante. Pressionando a marcação do Serginho. Leva melhor o Dante. Faz a costura. Recomeça. Pede a opção. A opção aparece. Mas ele não solta a bola não. Agora sim vai costurando. Aí tentou um passo mais forçado. O Mário pediu sozinho. E após a bola volta para o City. Simão do Léo Barba. Lançamento nas costas para o Portela. Que acelera. O W Oliveira chega na cobertura. Ficou sentindo, hein? Mas fato é, cara. Que o W Oliveira está levando a melhor na corrida também. Contra a galera toda na ponta, hein? Essa dupla de zaga aí está bem demais, né? W Oliveira e Guilherme. Deu muito trabalho para o City. Teve até poucas chances durante o jogo. E ajuda a entender o porquê de não ter sofrido gol. Chegou a sofrer agora há pouco. Mas ajuda a entender a solidez defensiva da equipe de vermelho. Exatamente. Eu acho que eu descobri o que é o W, hein, cara? Bom, esse clássico inglês aí, esse W é de win. A vitória do Lívio. Você está saindo vendo os trocadilhos também. Estou gostando de ver. É convivência comigo. Pois é. Exatamente. Recomeça o Lívio. Pula pela direita. Está sozinho por ali. O Vieira está de técnico agora aqui na direita. Cantando as jogadas aqui pela direita. Aqui fora do gramado. Lançamento pelo alto. O Fábio... Rapaz, ele projetou o braço ali. Foi quase uma manchete. Mas deu de ombro. E o Vieira está pedindo para a galera recuar o time do Liverpool. Recomeça o City. Virada de pé em pé. Bola para o Fábio. Rapaz, agora o Loscar ficou na saudade. Ah, sobra o passe em profundidade. Boa interceptação da zaga. É ele, né? Mais uma vez. De novo ele. Agora o Guilherme do City acionando o Aleixo lá na ponta direita. Pede a opção. Faz o levantamento. Vira um presente para o Liverpool. Ih, rapaz, é um choque. Pior para os dois, hein? E a falta é para o City. O desespero do Vieira aqui do lado de fora, cara. Com 3x1 ele está desesperado aqui do lado de fora. Esse não era amistoso nem no 0x0. É, rapaz, esse aí. Amistoso não houve. Nem no 0x0 era amistoso para ele. Autorizada a cobrança da falta. Aleixo na bola direto. Defende o Marcos. Vai dar rebote. Guilherme na sobra. Cruza! A zaga dá uma bobeada por ali na sobra. Que defesaça do Marcos. Vai ter rebote de novo. Que isso? Parar do jogo é pênalti. Cara, aconteceu de tudo nesse lance agora. Mas o Marcos, eu acho que foi no rosto, cara. Que a defesa que ele fez ali, que salvou absurdamente. Acho que pegou na cara dele. Mas fato é que salvou. Fez um milagre o Marcos ali, Pedrinho. Olha, a defesa foi monstruosa, realmente. Acho que bateu no rosto. Porque o goleiro está até deitado ali no chão. Rapaz, agora pegando uma deixa agora do... O Cleiton veio aqui para dar uma palavrinha com a galera. E falou assim, que defesa dá pé. Isso que você ouviu. Exatamente. Agora, a quem interessa esconder que o seu queridinho fez o pênalti? Como é que é? A quem interessa esconder que o seu zagueiro favorito cometeu essa infração? Em dois tempos de 45, tudo pode acontecer, né? Inclusive isso, o cara, o nome do jogo defensivamente cometeu um pênalti que pode dar a chance de quase um empate depois. Que agora, fazendo o gol seria o segundo, ficaria um gol. Só a diferença no placar. Já de pé o Marcos. Aleixo contra ele. Aleixo contra Marcos. A chance do City. Aleixo na bola. É bola na rede. Gol! Do Manchester City. Aleixo. É o segundo. Encostando no placar. É o segundo do City. Aleixo deixou dele. Três para o Liverpool. Dois para o City no placar. Se gol mídia. Muito mais emoção no seu futebol. Detalhe desse pênalti. O Marcos já deixou a cota dele de milagre e foi logo antes desse lance, né? Exatamente. Aquela defesa com o rosto ali. Agora no pênalti ficou difícil para ele, realmente. Se manda o Liverpool. Agora o placar está encostado. Três a dois. Nem se resta tempo para muito mais coisa não, hein? A gente já chega aqui a cinquenta minutos. O Juizão não apitou. Não demonstrou quanto de acréscimo ele vai dar. O jogo ficou parado por muito tempo aí por conta desse pênalti. É verdade. Se manda o Liverpool. Thiago recebe. O passe vira um presente para o Ítalo. Tem tempo para o empate, hein? Pior que tem. É verdade. Se manda o City. Esticada na ponta. A sobra do Igor. Ele acelera contra o Hudson. Tem o Leobarro com opção. A bola é para ele. Gustavo pede pelo meio. A bola é para o Portela. Se apresenta o Guilherme pela direita. Como diz o narrador amigo nosso, vai ter emoção até o final. Cruzamento para a área. O toque de cabeça para trás. Se capricha nesse passe. Era uma senhora assistência, cara. Quem acelera agora é o Felipe Carvalho. A essa altura do jogo, olha o pique que o cara dá, cara. É impressionante. Esticada pelas costas da defesa. Posição legal. O Dante vai chegando perto da área. Tem opção do Major. Ele tendo cruzamento. A zaga faixa. Está bem posicionado o Guilherme para atirar. Demorou, né? Demorou a cruzar. É verdade. O Major estava mais livre. Se desse rasteiro ali, quando eles subiram dois contra um. Lançamento para o Portela na ponta direita. Depois de novo, Guilherme. Agora o carrinho foi na bola. Dessa vez o carrinho foi na bola. Fora da bola, só dentro da área com ele. Brincadeira, Guilherme. Que momento, que momento. Crack. Portela cruza para a área. A zaga faixa. Vai pedaço. E aí eu queria uma dessa na minha camota. Vai pintar o giro na frente da marcação. A bola para trás para o Leobaba. Pelo meio. E o toque para o Ítalo dentro da costura. Estava fechado por ali. A sobra com o Marcos. Aquela serinha. Mas não dá tempo para mais nada. Termina o Amistoso Internacional em São Cristóvão. São três para o Liverpool. Dois para o Manchester City. Com cobertura total. Se gol me. A gente vai a campo para conferir a palavra final dessa galera. Fim de papo. São três a dois para o Liverpool City. Chegou a encostar no placar nesse finalzinho. Um dos gols foi dele. Portela deixou o primeiro do City nesse jogo. Portela faltou pouco para encostar. Mas o fato é que o City buscou essa reação no segundo tempo. É um resultado ruim. Mas uma atuação no segundo tempo que deixa a equipe orgulhosa. Muita desatenção no primeiro tempo. Três gols bobos. Mas a gente voltou concentrado. E só deu a gente no segundo tempo. Ainda teve um lance que eu consegui cavar. O zagueiro tirou em cima da linha. Mas outras oportunidades que dava para a gente sair com empate. E até com a vitória eu acho. Pois é. Fica aí o equilíbrio marcado pelo confronto. Realmente um apagão nesse primeiro tempo. Mas vocês conseguiram correr atrás nesse segundo tempo. E o equilíbrio no final das contas foi a tônica do jogo. Foi um jogo equilibrado. Mas agora a gente só pensa no próximo jogo. Trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir a vitória. O que importa é a vitória. Fala um pouquinho do gol de cobertura. Aquela cavada bonita para fazer o primeiro gol teu. Então. Eu já tinha visto que o goleiro não é muito alto. E ele está sempre um pouco adiantado quando a gente está entrando na área. A primeira eu olhei e não dei. A segunda eu também tentei levar na ponta. A terceira eu vi que tinha o espaço certinho. Graças a Deus fui feliz. Acertei. Foi um gol bonito. Esse é aquele que a gente mostra para todo mundo com orgulho. Vai para o DVD, né? Vai para o DVD, com certeza. Está aí. A percepção. Tem que ter essa percepção. Essa sensibilidade é importante para o atacante, cara. Lugar de fala. Lugar de fala que chama. Vamos conferir agora. Por falar em atacante. Vamos chamar agora o Livi para trocar uma ideia com ele. Autor de um dos gols. Vamos lá. Pontuação no Cartola. Foi um gol, duas assistências. É isso? Foi um gol, duas assistências. Está bem de Cartola, hein? Agora, fala para a gente sobre essa vitória, né? Como toda a atuação do time. Como é que foi para vocês? E, particularmente, o teu primeiro tempo que foi bem destacado. O time foi bem, né, cara? A gente batalhou bastante agora no final. Acabou, acho que, cansando um pouco, né? Só acabou perdendo um pouco o gás. Sentiu. Sentiu. Mas, no começo, ali, mandamos bem para caramba. Conseguimos aproveitar o espaço nas costas do lateral. O lateral acabou subindo. A gente conseguiu fazer a nossa estratégia, que era atrair eles para o nosso campo, para a gente poder atacar os espaços. Eles fizeram isso, a gente conseguiu atacar os espaços. Acabou saindo o meu gol. Posteriormente, saiu mais duas assistências e deu tudo certo. De camisa 9 para camisa 9. Missão compensa. Você falou a comemoração do primeiro gol teu. O que você tinha falado lá para a gente? Falei que eu sou ruim, mas eu faço gol. Porque a função do atacante é essa, né? É fazer gol. Tem jeito. Acabei ainda dando duas assistências, que nem é muito. Eu sou igual o Romário. Eu só toco na última chance. Não tinha jeito para tocar, a gente toca. Missão cumprida. É sobre isso. Parabéns pelo jogo aí. Até a próxima. Mais um clássico internacional com cobertura total. Se gol mídia, muito mais emoção no seu futebol. A gente fica por aqui. E até a próxima. Não perca mais atrações. Tem que falar associativo. Tem muita coisa boa para você conferir no Se gol mídia. Muito mais emoção no seu futebol. Até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.